Nossa senhora, não é pra eu cair não. Pelo menos cai em pé, né? Pelo menos cai em pé, cara. Caraca, Paula. Toda a vida. Machucou, doutora? Passou no meu mindinho aqui, no meu dedinho do pé. Nossa, se eu machuco um bebê desse, eu me sinto culpado o resto da minha vida. Tá vendo? Você quer me ajudar com o tratamento agora, né? Tá sangrando aqui. Eu tenho um tratamento mitológico aqui que ele cura toda a tua saúde mental e espiritual.